O imóvel fica na Cidade Alta, no centro de Vitória. Aparentemente é abandonado, mas ao entrar na residência, os policiais descobriram um estoque de produtos roubados. São caixas e mais caixas com diversas peças automotivas, como pastilhas de freio, filtro de ar, lâmpadas e outros acessórios. Os produtos eram vendidos na internet, em um site de vendas conhecido. A polícia avaliou a carga em 150 mil reais. E acredita que todos os produtos vieram de um roubo à carga. A denúncia anônima que nós recebemos deu conta que essas peças seriam de um possível roubo de carga. Ainda não confirmamos essa informação, mas tratam-se de peças novas, embaladas em caixas, em grande quantidade. A residência onde a polícia encontrou os produtos fica em um prédio de três andares. No primeiro andar ficavam as caixas e era onde aconteciam as vendas. E no segundo andar, os policiais encontraram duas pessoas. Uma era o vigia desses produtos e a outra a esposa dele. No momento da diligência, a casa estava vazia. Contudo, em investigação preliminar, nós verificamos que duas pessoas residiam naquele imóvel. Que era um dos acusados, que foi iniciado o Júnior, e a sua esposa. Com relatos de testemunhas, a polícia então conseguiu identificar Charleu Fonseca Campos, de 48 anos. Este homem é apontado como o dono do esquema. O Charleu, ao que tudo indica, ele foi a pessoa que receptou essas peças e colocou no local e realizava a venda. O Júnior, ele participava dessa situação fazendo a guarda dessas peças no imóvel. A polícia vai investigar de onde vieram os produtos, já que nenhum deles tem nota fiscal. Além disso, não há registros de roubos a carga desse tipo no Estado. Charleu vai ser indiciado por associação criminosa e receptação. Inclusive, o delegado dá um recado para aqueles que compram este tipo de produto. Quem está comprando esses produtos sem nota fiscal, com valor abaixo de mercado, sem uma precaução mínima quanto à origem do produto, também está cometendo um crime de receptação.